Você sabia que ficar muito tempo parado na mesma posição pode causar sérios problemas? São chamadas doenças ocupacionais. O mal que atinge milhares de pessoas é responsável por uma imensa parcela de casos como Ler e Dorte. A boa notícia é que esse problema pode ser resolvido de maneira simples. Com duração de 15 minutos, a ginástica laboral pode ser realizada antes ou durante o expediente de trabalho. O objetivo é promover o relaxamento do colaborador e prepará-lo para a rotina profissional. O benefício, os benefícios que tem da ginástica laboral, além de prevenção, que é fundamental para esse trabalhador, principalmente na área de produção, desde alimento, de carro, de qualquer material, a mobilidade, a melhora de mobilidade durante esse trabalho e as compensações no final do dia. Então, aquele colaborador que realiza atividade ginástica laboral dentro da empresa, no final do dia, não vai ter a musculatura compensatória que a gente fala. Segundo o Renan Oliveira, funcionário da CIPA dentro da Editora Alto Astral, a prática desses exercícios podem beneficiar tanto o colaborador quanto a empresa. A CIPA é uma comissão formada pelos funcionários da própria empresa, que significa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que, além de cuidar, procura verificar se a empresa está de acordo com as normas de segurança contra acidentes, também visa a qualidade de vida do funcionário. Então, o dia a dia do funcionário, como ele está trabalhando, está tudo ok com a saúde do funcionário. Lesões ocupacionais evitam afastamentos do trabalho e ajudam também na qualidade do trabalho, na qualidade de vida do funcionário. Evita lesões e doenças, como lesão por esforços repetitivos e outras doenças que podem afastar o trabalhador da empresa. Movimentos leves e um ambiente descontraído ajudam a relaxar. É o único momento do dia em que é permitido se distrair. A pequena pausa no serviço melhora o alto astral da equipe. A equidão laboral também sempre vem com coisas novas, com música, que dá aquele ânimo a mais. Fica bem mais tranquilo, assim, para fazer as atividades. Eu acho que dá uma diferençazinha, assim, quando a gente faz, dá aquele ânimo. Obrigado. Obrigado.